Passo aqui para comentar o que está acontecendo na Venezuela, que expõe a hipocrisia, o cinismo, a desonestidade da esquerda brasileira e de vários liberais, isentões que se dizem de direita, mas que, na verdade, apoiar o movimento no Brasil de retirar um sujeito de esquerda que apoia ditaduras da cadeia e alçar a presidência do Brasil em nome da democracia. Ora, como é que você vai dizer que um partido defende a democracia contra os supostos golpistas de direita se esse é um partido, se esses são líderes que defendem sistematicamente as piores ditaduras do planeta, incluindo a ditadura venezuelana, que acabou de fraudar mais uma eleição, fez um circo eleitoral para ganhar alguma legitimidade e acabar com sanções que o mundo livre impõe à Venezuela. Então, ficou evidente que nós tivemos mais uma fraude eleitoral e aí nós temos que observar na internet esses isentões, esse pessoal que se diz direita, se diz liberal. Ah, e agora? O que o PT vai fazer? Vai ter que demonstrar se é democrata ou não? Onde é que esse pessoal está? O próprio Hugo Chávez já falou em mais de uma oportunidade que, se não fosse o PT, se não fosse o Foro de São Paulo criado por Lula, pelo PT, pelo Fidel Castro, ele não estaria na presidência. Esse pessoal salva o Hugo Chávez, dá apoio ao Hugo Chávez de sempre. Em 2005, Lula fez um discurso oficial, ainda como presidente do Brasil, reconhecendo que foi o Foro de São Paulo que ajudou a colocar Chávez na presidência e manter Chávez na presidência quando ele foi retirado do poder em 2002. Nós tivemos, em 2013, o Lula fazendo campanha, fazendo anúncios, mesmo se recuperando de um câncer. Ele mandou os seus marqueteiros para Caracas, marqueteiros do PT, para fazer a campanha do Maduro. E esses marqueteiros fizeram delação premiar, dizendo que receberam dinheiro de propina das construtoras brasileiras, aquele esquema que foi desbaratado pela Lava Jato. Mesmo quando saiu pela ONU, que não pode ser acusada de direitista, a exposição dos crimes contra a humanidade promovidos pela ditadura, censura, perseguição, assassinato, desaparecimento de opositores, o partido continuou dando apoio. E agora não foi diferente. A executiva do PT já lançou nota reconhecendo o resultado da clara fraude eleitoral e comemorando a manutenção do ditador Maduro no poder. E o governo brasileiro espera como pode ajudar a manter esse resultado claramente falso enquanto as ruas da Venezuela assistem protestos. Nós estamos vendo estátuas de chaves sendo derrubadas, pessoas nas ruas, até mesmo militares abandonando seus postos para se juntar aos manifestantes. É muito difícil saber a exata situação porque nós não temos mais imprensa livre na Venezuela, mas os vídeos que chegam, as informações que chegam é que há sim uma revolta popular. Nós temos os coletivos chavistas, que é a milícia armada do partido atuando nas ruas para reprimir o povo. Nós temos outros idiotas úteis, que nem um ator global, um apresentador global, que falou, não, eu não posso apoiar, não posso passar pano para a Venezuela. Então por que você apoiou a eleição de Lula? Que tipo de hipocrisia é isso? A gente viu um militante de redação lá da Globo News, dizendo, não, nós não podemos dizer que o Maduro é de esquerda. Até lá em casa, hoje é um governo conservador, isso, isso que eu ia falar. É um governo conservador, contra aborto, contra o casamento gay, militarista, aliado de evangélicos. Não vejo mais ele com essa, ele é mais um governo de esquerda de fachada. Vejo o nível de desonestidade, de canalice desse pessoal. É um projeto de esquerda, é um projeto socialista, é um projeto que estatizou a economia, e acabou com a propriedade privada, promoveu uma ditadura brutal. Agora não é mais de esquerda, porque os socialistas fizeram o que eles sempre fazem, destruíram a economia e concentraram o poder, acabando com a liberdade das pessoas. Então o rei está nu e fica evidente no Brasil quem é de fato defensor da democracia das liberdades e quem tem um projeto ditatorial de poder. A questão que fica é, queremos isso para o Brasil? Queremos essa mesma ditadura chavista no Brasil, esse tipo de regime no Brasil? E por último, não podemos deixar aqui de dar todo o apoio à oposição venezuelana, que apresentou aí a informação que tem 73% dessas atas eleitorais que demonstram uma vitória avassaladora contra o ditador Maduro, que foi manipulada pelo Conselho Nacional Eleitoral, que está sob controle chavista. Então fica cada vez mais difícil negar a fraude massiva, a ditadura, e fica cada vez mais difícil negar a natureza ditatorial, chavista, autoritária da esquerda brasileira que continua apoiando essa ditadura brutal que destruiu a Venezuela. Obrigado. Obrigado.